Começando mais um Monarch Talks, hoje é um dia interessante, triste, mas interessante, mas tem um lado feliz que é o Tiff tá aqui, e aí Tiff, tudo bom? Valeu, obrigado, tamo junto. E aí, os dois maiores cancelados do planeta. Me superou, hein, mano, puta que pariu. Que merda, hein, tá aí uma coisa que eu não queria te superar não, viu? É, cara, bom, a galera deve estar sabendo das notícias, né, então tem muita coisa que a gente precisa falar, eu preciso falar, vou até pedir desculpa aqui pro Tiff, que vou usar o episódio dele pra me comunicar com a galera, eu sei que deve estar muita gente entrando aí, e eu preciso pedir um favor pra todo mundo que tá entrando, vou falar isso várias vezes durante a live, mas o que aconteceu? Depois que o Xandão decidiu me multar em 300 mil, inclusive a galera achou que eu tinha sido muito inteligente, tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco, eu não tinha nada no Bradesco mesmo, mas eu tinha no Nubank, e no Nubank os cara foi. Então, pra quem usa Nubank e acha que tá seguro lá o seu dinheiro, não. Um juiz pode literalmente decidir de ofício que você deve 300 mil reais pro Estado, sem te incluir, sem usar nenhum processo legal, sem te condenar a nada, porque eu não fui condenado a nada, né, até agora, eu não sei, quase não sei o que eu tô sendo acusado, né, e não tô tendo o amplo direito à defesa, não tô tendo nenhuma das coisas que deveriam ter num Estado democrático direito, por assim só, né. Então, o Xandão, se ele quiser bloquear quanto dinheiro ele quiser de você, basta ele querer inventar uma desculpa. A desculpa dele, dessa vez, foi que eu estou desobedecendo uma ordem, e a ordem que eu estou desobedecendo era de não mais produzir vídeo em lugar nenhum, eu tô proibido de existir, de trabalhar, exato. E aí, por eu ter continuado trabalhando, eu perdi, eu fui multado, e aí perdi novamente os canais, e teve uma notícia muito triste, que me dificulta muito a minha vida, que é o Rumble, infelizmente, suspendeu o meu contrato, tá? Então, como vocês sabem, eu tenho uma equipe, eu tenho gastos, e o contrato do Rumble ajudava, na verdade, pagava a minha operação e os salários da minha equipe, né. Com esse contrato suspendido, fica difícil pra mim continuar fazendo meu podcast, porque é caro manter a estrutura, né, tem quatro, cinco pessoas que trabalham comigo e que dependem de salário, então, eu fiquei meio decepcionado com o Rumble, porque eu acreditava que o Rumble tava com a gente nessa luta até o fim, por liberdade, por liberdade de expressão, eles não cancelaram o contrato, né, o que aconteceu foi que eles suspenderam até a justiça, deixar de me banir, o que é uma, inconstitucional, se é censura prévia, não deveria ninguém respeitar essa ordem, infelizmente, o Rumble tá respeitando, então eu preciso que vocês, que tenham o X lá, o Twitter, entra e põe o arroba do Rumble e cobre eles pra eles voltarem o contrato do Monac, se muita gente usar o arroba do Rumble, é o Rumble vídeos, abre aí o Twitter do Rumble pra galera ver, se muita gente, o pessoal que tá assistindo, se puder convencer seu amigo a twittar pro Rumble voltar o Monac, seria maravilhoso, porque me ajuda a convencer os caras de que eles tão cometendo um erro, na verdade, eu acho que é um erro o Rumble não segurar essa bronca, porque toda a, olha aí, a entidade, a marca do Rumble, gira em torno deles serem uma empresa pró-liberdade de expressão, e aí no momento onde a gente mais precisa deles, onde tá se aprofundando a ditadura aqui no Brasil, eles têm a oportunidade de manter viva a chama da liberdade aqui no Brasil e infelizmente estão escolhendo o caminho errado, talvez sendo assessorado erroneamente pela sua equipe de advogados aqui no Brasil, mas esse movimento do Rumble de suspender o meu contrato é um tiro gigantesco na marca dele, porque hoje, querendo ou não, eu sou um dos caras que é referência em a liberdade de expressão, tem tudo a ver com o que o Rumble defende, entendeu? E eles não me defenderem agora significa pra eles negarem a sua própria origem. Então é um erro do Rumble, mas eles podem ser corrigidos, eles apenas suspenderam, o contrato não foi terminado. Eu preciso que vocês entrem lá, segue o Rumble, entendeu? E manda mensagem pra eles com educação pedindo pra que eles revejam a situação do contrato meu, ou pra que eles, né, me ajudem a ajudar eles, de certa forma. Mas é isso que eu precisava falar. E vou falar sobre o Rumble mais às vezes, mas fala aí, Tiff, desculpa aí, cara, o que que você tá achando dessa situação? Eu acho que a gente tem que falar de um assunto mais tranquilo, né? Vamos falar de urna eletrônica. Esse é tranquilíssimo. O que que você tá achando dessa história toda, cara? Cara, foda, né? Eu sempre falo com a galera, depois que aconteceu comigo, e o pessoal deu muito suporte, por isso que eu falo, galera, quando vê um, tipo, o que aconteceu comigo, com o Capim, com o C, com o Alan dos Santos, com um monte de gente, pra galera, não pode abandonar o pessoal. Não pode, cara. Então quem acompanha o Monark, o Capim, o Alan dos Santos, tem que continuar ali, cara, dando suporte pros caras. É o único jeito de vencer, né, cara? Porque senão não tem como. Senão ele, você vai tá dando vitória pra eles. Você vai tá simplesmente falando, não, vocês ganharam. O Sleep aqui ganhou, os canceladores em tudo ganharam, e foda-se, tá ligado? E não é só a gente que vocês vão tá defendendo, vocês vão tá defendendo vocês também. Sim, porque vai chegar, vai chegar em todo mundo essa porra, hein? Com certeza, cara. Primeiro, agora tá sendo feito um teste aqui no Brasil, pra ver como eles aprofundam o autoritarismo, como eles controlam uma população. E vai ser usado de exemplo o que acontece aqui no Brasil, pra implementar no resto dos países, como ocidentais. Eles estão testando o que eles querem fazer lá. Então, é muito importante a gente defender a liberdade. A gente tá defendendo a liberdade do mundo inteiro. Pode não parecer, mas são pequenas batalhas que se a gente vence, a gente cria um ambiente onde existe liberdade, né? Mas a galera precisa querer lutar. Muita gente, eu vejo com medo, cara. O Nando Moura falou que me avisou, tá ligado? Ah, ele também falou comigo que me avisou. É, tipo, porra, obrigado por me avisar, cara. Como se eu não soubesse que algo assim poderia acontecer. Porque ele quer que você se venda, tá ligado? Ele quer que você, não, não fala isso aqui, senão vai dar ruim pra você, tá? Mas eu quero falar. É, ele quer que a gente baixe a cabeça, né? E eu não quero baixar a cabeça pra esse sistema. Significa a gente aceitar ser escravo, né, meu? E, porra, é absurdo isso. Que é basicamente o que ele fez no canal dele. Simplesmente ele baixou a cabeça pra todo mundo ali. E, não, porque agora, se você pega os vídeos antigos do Nando Moura, como ele criticava tudo ali. E, hoje em dia, você fala assim, e depois ele fala que não mudou, né? Mas você fala assim, puta que pariu. Ele teve que se adequar, né? Porque ele tem medo de sofrer as consequências que a gente sofre, né? Porque, vamos lá, deixa o Nando Moura. O Nando Moura é um cara relevante. Se ele começasse a incomodar o STF, ele, obviamente, ia sofrer também, né? Isso é uma coisa que eu cobro dele e do MBL também. Sempre falo isso. Inclusive, o Kim, que é Tagueira, até me bloqueou do tweet esses dias. É mesmo? Peguei um vídeo dele xingando o Bolsonaro lá na Câmara, né? Quadrilheiro, vagabundo, corrupto. Peguei esse vídeo e falei assim, por favor, Kim, eu só quero que você fale igualzinho com o Xandão. Seria ótimo, né? Já que é a mesma coisa. É, eu acho que... Fala e xinga ele igualzinho. Eu não tô pedindo pra você, não. Não xingar o Bolsonaro. Xinga o Bolsonaro. Mas xinga o Lula, xinga o Alexandre de Moraes, Deus. 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 Xinga ele do mesmo jeito que você fazia com o Bolsonaro, porque é tudo a mesma coisa, né? Sim. Mas ele sabe que se ele fizer isso, ele se fode, né? Então ele tá preso. Todos os deputados federais hoje, isso incluindo o Kim, são reféns do sistema. Eles não têm nem a capacidade de falar. Quanto mais lutar contra qualquer coisa ali, entendeu? Ah, igual aquela vez o Mamãe Falei aqui, apoiando a sua censura na sua cara aqui, eu falei, meu Deus. Eu tava assistindo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Ah, não, mas você divulgou a live do argentino. Hã? Você não pode mais comentar mais nada? Pois é, não pode. Acontece uma live em outro país e o conteúdo é proibido agora. Isso é censura, pô. E os caras não enxergam. Não é possível que eles não enxerguem. Eles têm que enxergar, não é... Tipo, só que eles estão tranquilos com essa situação. Pra eles... Eles entendem que eles vão conseguir ter o jogo político deles mesmo assim. Eles sabem como contornar, entendeu? Mas contornar significa ser conivente, na minha opinião. E... E, cara, e vai pegar neles, porque eu... Fica até um aviso. Eu sou aviso agora, igual o Nando Moura. Pro MBL, que é o seguinte, pra esquerda, eles são extrema-direita. Nunca vai ser assim. Eles ficam tentando... Não, porque eu não vou falar nada aqui, porque isso aqui é assim mesmo, que o cara exagerou ali, tem que tomar uma sanção pra esquerda e eles são extrema-direita. Eles vão... Vai pegar neles.